Hoje eu vou falar de uma funcionalidade que está presente no iPhone, que ela pode salvar a sua vida. E quanto mais pessoas souberem como configurar e ativar o SOS de emergência, melhor. Por isso, desde já, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhecer. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia-a-dia. Vamos lá? Vamos imaginar que você está em uma situação que a sua vida está em risco, ou então que você está passando muito mal e não consegue fazer grandes movimentos, ou até você está socorrendo uma pessoa. Imagine que você pode pegar o iPhone dessa pessoa ou então o seu, que está com o SOS de emergência devidamente configurado. Assim que você ativar, automaticamente o seu iPhone vai ligar para o serviço de emergência do país que você se encontra, por exemplo, no Brasil, vai ligar para 190. Você vai falar com o atendente e explicar toda a situação. E assim que essa ligação foi encerrada, o seu iPhone vai enviar a localização do aparelho para todas as pessoas que você definiu como contato de emergência no iPhone. E agora que você aprendeu para que que serve e como é que o SOS de emergência funciona, eu vou te ensinar a configurar e depois a ativar. Pegue o seu iPhone, abra os ajustes e navegue até a opção SOS de emergência. Nessa tela, você vai ativar a opção ligar automaticamente e depois deslize lá para baixo e você vai desativar a opção SOS de contagem regressiva. É muito importante que você desative essa opção porque pode acontecer em uma determinada situação de risco, você precise ativar o SOS de emergência e o seu iPhone não pode fazer nenhum tipo de barulho. Então, desative essa opção. Agora que você configurou devidamente a opção para ativar o SOS de emergência, vamos agora aprender a configurar os contatos de emergência para que assim que você ative o SOS de emergência, ele envie a localização atual do aparelho para as pessoas que você vai definir agora. Para configurar os contatos de emergência, ainda nessa tela, você vai observar que existe uma opção configurar contatos de emergência ou então editar contatos de emergência. Toque nessa opção e automaticamente a sua ficha médica será aberta. É aqui que você vai ter a possibilidade de editar os contatos de emergência. Agora que você está com tudo devidamente configurado, eu vou te ensinar como é que você ativa o SOS de emergência. Lembrando, você somente vai fazer isso quando você realmente precisar. Porque, primeiro, você não quer ligar para um 90 sem querer e, segundo, você não quer dar um susto nos contatos de emergência que você definiu, porque eles vão receber a mensagem. Você vai pressionar rapidamente cinco vezes o botão de ligar e desligar o iPhone. Automaticamente, uma contagem regressiva de três segundos será iniciada e o seu iPhone vai ligar para o serviço de emergência. Depois que essa ligação foi encerrada, o iPhone vai enviar uma mensagem de texto e a localização atual do aparelho para todas as pessoas que você definiu como seu contato de emergência. Essa é uma dica super importante. Então, por isso, compartilhe o máximo que você puder esse vídeo. Assim, as pessoas vão saber como é que configura e, principalmente, como é que ativa o SOS de emergência no iPhone. Por hoje é só e até a próxima!